Primeiro, eu já estou entendendo português, beleza, já estou ouvindo, já adquiri muito vocabulário, ok, perfeito. Agora eu estou começando a falar, eu estou começando a vocalizar o que eu estou ouvindo, maravilha. Depois eu começo a ler, e essa parte de leitura, eu sempre falo para as pessoas terem muita consciência quando estão lendo, ok? Porque não é somente você ler, é você saber o que você está lendo, e principalmente as pessoas que sabem espanhol, que já sabem espanhol, que tem muita semelhança português e espanhol. Então sempre que você vê, essas três primeiras etapas são etapas de observação, ok? Você vai estar se ligando, vai estar prestando atenção como é que o idioma funciona. Então, na parte de leitura, sempre que você encontrar uma palavra que se escreve um pouco diferente, ou uma forma de falar algo que é um pouco diferente, né? Estava aqui com uma lista e, tipo, em espanhol vocês falam, tipo, nada a reclamar. Em português a gente fala nada a reclamar. Então quando você vê que nada quer reclamar, nada a reclamar, você na mesma hora, você vai sublinhar esse nada a reclamar, para você se ligar que em português parece, mas é um pouquinho diferente, ok? E, tipo, outra coisa, de a pouco. Ah, as que tinha, nem esquece a ideia, só de a pouco. Aí você vai traduzir para português, você fala, ah, tem que fazer isso de a pouco também. Sendo que em português a gente não fala assim, a gente fala pouco a pouco, ou fala aos poucos. Então esses detalhes, quando você ouvir, ou quando você lê, você vai fazer uma anotação disso. De preferência, uma frase, ok? Tenha um caderno com vocês, um caderno tipo, deixa eu mostrar aqui para vocês, o caderninho que eu tenho aqui. Eu fazia isso também com... Ai, cadê meu caderninho? Perdi. Aqui, ó. Um caderninho como esse, ok? Para você fazer anotações na palma da mão, com um lápis, o quê? Um lápis grafite, é claro, ok? Lápis grafite, por quê? Você está começando a aprender agora. Não comece a escrever com caneta, porque depois que você cometer um erro, e você não pode apagar, porque vai ter que riscar em cima e fica tudo bagunçado, ok? Você tem que deixar o seu caderno de tal forma que você tenha orgulho de emprestar esse caderno para alguém, ok? Se alguém perguntar, fulano, eu gostaria de aprender português. Cara, eu tenho meu caderno cheio de anotações, vai servir muito para você. Maravilha. Então, sejam organizados com o que vocês estão fazendo. Se vocês quiserem perder tempo, não façam anotação, ok? Não sejam organizados. Então, você vai aprender em um ano o que você aprenderia em três meses. Então, depende de você. Se você fala, ah, eu não tenho pressa para aprender português, tanto faz, como tanto fez, não importa. Então, beleza. Não faça anotação, não se organize, então vai demorar muito mais. Minha recomendação, se é para fazer alguma coisa, faça bem feito, ok? Você se dedica menos tempo, e o tempo que você se dedica é um tempo de qualidade, entendeu? Então, é claro que o seu nível vai aumentar muito mais rápido, como ultimamente eu estou falando com várias pessoas que aprenderam português, que estão em um nível muito bom de português em dois meses. Dois meses. E eu falo, cara, aprender português é você estar em contato com o idioma. Não é você estar no Brasil, não é você estar morando com um brasileiro. Isso não vai necessariamente influenciar que você aprenda o idioma 100%. Porque se eu moro com um brasileiro, mas eu não converso toda hora com um brasileiro, ou quando eu converso, eu converso pouco, ou quando eu converso muito, eu não uso muitas palavras e o brasileiro também não vai, não está usando muitas expressões, então é claro que eu não vou aprender muitas coisas. Enquanto isso, a outra pessoa, que está no outro país, que não está no Brasil, que não está com brasileiros, está em contato com o idioma, está fazendo anotações, está aprendendo a entender, a falar, a ler e a escrever, ok? Então, a parte de escrita, a minha recomendação é, primeiro que vocês, ok, entendeu? Estão falando, ler, para vocês observarem as diferenças, e agora, o grande segredo, que não é segredo, porque muita gente não faz isso, na verdade, não se dá conta, mas comece a escrever, a fazer transcrição, ok? Pegue texto que você gosta, livro, o que seja, e comece a escrever transcrição, de uma página que está correta, ok? E por que eu falo isso? Porque da mesma forma, que você se acostuma, a ouvir o português correto, você repete de forma correta, então você vai aprender, de forma correta, depois você vai começar, a ler português, primeiro você entende, depois você fala, depois você lê, e você começa a observar as palavras, como é que você escreve, essas palavras, para evitar erros, quando você começa, a escrever no começo, você começa a adivinhar, as palavras, e quanto mais você adivinha, mais você vai cometer erros, e a ideia é que você não cometa erros, ainda que seja inevitável cometer erros, vocês vão cometer erros, é inevitável, ok? Eu faço ditado com os estudantes, e eu falo palavra por palavra, letra por letra, e ainda assim, tem erro, então imagina se eu não fizesse isso, porque tem lugares que o professor fala, vamos fazer um ditado, aí o estudante, posso é com C cedilha, ou com S, com dois S, o professor, não, não sei, coloque como você achar que é, não cara, você não pode fazer isso, porque aí, o estudante vai se confundir, vai começar a escrever errado, a ideia, é que você sempre escreva, de forma correta, o que não foi isso, está errado, então primeiro faça transcrição, sempre transcrição, outra coisa para melhorar, é você assistir filmes, legendados em português, ok? Filme legendado em português, de preferência, de preferência, é um filme, que você não entende o idioma, o áudio, então filme japonês, alemão, qualquer coisa que você não entenda, só para você se concentrar na leitura, e sempre fazer a anotação, do que você está, do que você acha diferente, ok? Ah, essa palavra é diferente, chamou atenção, você vai lá e escreve, sempre que você tiver oportunidade, você vai escrever essa palavra, ok? Você vai usar essa palavra, isso vale também para falar, ok? Isso é algo que ajuda muito, cuidado, com as conversas no WhatsApp, eu gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar aí na descrição também, falando sobre o problema, que muitas pessoas têm, de pensar que está aprendendo português, porque está conversando muito tempo no WhatsApp, e no final das contas, deixa de praticar a fala, e começa ali somente a escrever, usando o autocorretor, que eu não recomendo que você use o autocorretor, você pode usar somente o corretor do celular, para mostrar que está errado, então você clica e você corrige, você mesmo corrige, ok? Então quanto mais você vai se dando conta, do que está correto, mais o seu nível vai aumentar de português, eu nunca estudei gramática em espanhol, mas eu leio muito em espanhol, eu converso muito em espanhol com as pessoas, então eu me dou conta de muitos detalhes, eu vejo muitas pessoas que são nativas, pessoas daqui, da Colômbia, ou de outros países que falam espanhol, e eu percebo vários erros, as pessoas escrevem muitas vezes errado, e eu como estrangeiro percebo isso, e vocês que estão aprendendo português, provavelmente percebem também a mesma coisa, com pessoas que escrevem de forma errada em português, e você, caramba, isso está errado, como é que o brasileiro está errando isso? Acontece, pessoas que não se dão o trabalho de aumentar o nível, ok? Então, basicamente é isso, fazer transcrição, prestar atenção no que você está ouvindo, ok? No que você está lendo, fazer a anotação das palavras, outra coisa muito boa também é o ditado, que vocês podem fazer com amigos, então você pega um texto, o seu amigo vai ler esse texto para você, vai mostrar os detalhes de cada palavra que se escreve diferente, aí fala, ah, fulano, essa palavra aqui se escreve de tal forma, ok? Aí você lê junto, os dois juntos, depois você não vai ver o texto e o seu amigo vai ditar, e você começa a escrever com lápis grafite, beleza? Então você começa a escrever com lápis grafite, porque se acontecer algum erro, você vai lá e apaga, e deixa esse texto correto, ok? A ideia é que no final da atividade, esse texto esteja 100% correto, não tem nenhum erro, porque a ideia é que o seu caderno, o seu bloco de anotações, onde você está fazendo a anotação, tudo que está aqui no caderno, tem que estar correto, estando correto, quando você quer revisar, você abre, você passa a vista, você vai revisando, revisando, e tudo que você está lendo aí está correto, não dê espaço para as coisas que estão erradas, ok? Vocês vão cometer erros, vão cometer erros, e vão cometer erros, mas vocês podem diminuir a quantidade de erros, que vocês vão cometer, beleza? Então siga as recomendações, eu gravei um vídeo, quatro vídeos na verdade, falando passo a passo, sobre entender, sobre falar, ler, e escrever em português, escrever por último, ok? Por último, não invente, não tente adivinhar as palavras, procure na internet, se você quer escrever, ou verifica lá, quando eu estou, às vezes eu estou escrevendo em português, eu tenho dúvida, na escrita de uma palavra, e eu vou na internet, procuro, ah ok, beleza, está certo, e coloco lá, inglês também, espanhol também, mas evite enviar uma mensagem, com uma palavra errada, ok? Preste atenção nisso. Então, beleza galera, é isso aí, queria falar com vocês, sobre essa parte aí, de escrever em português, outra coisa aqui, um detalhezinho, são algumas coisas em português, em espanhol, que parece muito, e quando vocês falam isso em português, traduzindo ao pé da letra em espanhol, tipo, pegando a maneira que é em espanhol, e passando para o português, fica muito portunhol, entendeu? Como algumas que eu falei aqui, anteriormente, tipo, fui de passeio, ah, eu fui de passeio com meus amigos, em português, a gente não fala que foi de passeio, você pode traduzir, a frase seria isso, fui de passeio, sendo que a gente não fala assim, nós brasileiros, não falamos fui de passeio, a gente fala que foi passear, ok? Fui passear com meus amigos, esse fim de semana, não fui de passeio, e também de festa, você vai de festa hoje, ah, a base de fiesta, não, você vai para festa hoje, você vai sair para alguma festa hoje, beleza? Então, outra coisa também, é melhor fazer isso entre semana, entre semana, a gente fala durante a semana, ok? Não entre semana, fazer algo a diário, fazer algo a diário, fazer algo a diário, isso aí se você traduzir para português, seria fazer algo a diário, sendo que a gente não fala isso, fazer algo diariamente, beleza? Então, ok, vou abrir espaço aí para vocês, ok? Estou vendo aqui muita gente comentando, é isso aí, espero que tenha ficado bem claro, que vocês aproveitem aí mais vídeos na internet, ok? Valeu! Vamos ver aqui, beleza aí, galera, Liliana, Eric, Michael, Walter, Gera, você escuta bem, ok, beleza, recomendo começar a ler um livro em português, ok, Nelson está perguntando, Felipe, você recomenda começar a ler um livro em português e obter vocabulário e daí? Cara, depende do livro que você for ler, se você está começando a aprender português agora, eu recomendo que você escute entrevistas, ok? Veja a transcrição das entrevistas, tem várias páginas na internet que você pode encontrar a pessoa falando e a transcrição disso, porque quando você lê um livro, é mais formal, ok? Quando você já está com um nível muito bom de português, você pode começar a passar também para esse nível aí dos livros de português, mas às vezes eu vejo vocês falando comigo na internet e parece que eu estou falando com um robô, sabe? O pessoal manda umas mensagens, gostaria de falar-lhe que não sei o que, falhar-lhe que é isso, cara, eu gostaria de falar para você, entende? Então, no Brasil, e em outros países também, tipo aqui na Colômbia, falando inglês também, as pessoas tendem a abreviar, tendem a falar de maneira informal, então, a menos que você saiba já como falar de maneira informal, não comece a aprender a escrever com livros, com livros, entendeu? Ou seja, pegue diálogo, entrevista, algo mais real, algo mais cotidiano, entendeu? Isso aí vai ajudar muito mais, vai ser muito mais útil para você. Minha recomendação, ok? Você pode ler livro também, mas não deixe de escutar as pessoas conversando no dia a dia, principalmente entrevistas, eu falo, falo, volto a falar, entrevistas, vejam entrevistas, ok? Porque você aprende como conversar com as pessoas, entendeu? Vamos lá, mais, espero que tenha ficado claro aí, ok? Ok, Queen Elizabeth, nossa, é só estrela aqui, beleza, para mim é muito importante aprender gramática, e a estrutura gramatical, mas eu acho que não é tão fácil como parece, em algumas coisas a diferença é o espanhol. Sim, é verdade, a gramática pode ser muito diferente, é o espanhol, sendo que, eu falo para vocês, não foquem na gramática, ok? Foquem em aprender português, a grande maioria dos brasileiros, não sabe nada de gramática, mas fala português perfeitamente, como muitos de vocês que falam espanhol, se eu for perguntar o que é o futuro do subjuntivo, não seria querendo, aí vocês não vão saber, a menos que eu dê um verbo conjugado, aí vocês, ah, ok, beleza, agora eu sei, aí vocês começam a conjugar, mas não foque tanto na estrutura do idioma, ok? porque o mais importante para você falar bem o idioma, o que leva mais tempo, preste atenção, o que leva mais tempo para você aprender o idioma, é aprender vocabulário, entendeu? Você só sabe vocabulário, se você viver no país muito tempo, ou se você tiver aulas que ensinem vocabulário toda hora, como são os vídeos que eu tenho na internet, no curso completo de português, são vídeos focados em ensinar vocabulário, então termino o dia, vi três vídeos, aprendi um montão de palavras novas, mas se eu passei três dias, eu passei três horas conversando com as pessoas no Brasil, não quer dizer necessariamente que eu vou aprender um montão de palavras, então foque na construção de vocabulário, de expressões, e você consequentemente vai aprender a gramática, porque você vai aprender a fazer frases, você vai aprender a falar, você vai ter mais naturalidade para conversar com as pessoas, você não vai soar tão quadrado, entendeu? Porque eu sei na hora, quando eu converso com alguém que está aprendendo com o livro, quando eu começo a escutar, ou quando eu leio, eu já sei na hora que está aprendendo com o livro, está aprendendo com o livro, está aprendendo de maneira formal, tudo quadradinho, não sei o que, conjugando tudo, e quando você chega no Brasil, as pessoas cortam tudo, entendeu? Você pode falar corretamente, ok, beleza, perfeito, mas leve em consideração, que a maioria das pessoas vão cortar as palavras, e vão falar de forma informal, ok? Vamos lá. Eu gravei também um vídeo falando sobre isso, como aprender português sem livro de gramática. Germán Monterey, Filipe, tudo bem? Estou indicando seu canal no YouTube para meus amigos aqui na República Dominicana, gostaria que você visitasse nossos países, é bem bacana tudo aqui. Cara, quem sabe, quem sabe eu passo por aí algum dia, gosto de viajar muito, e eu tenho muitos planos aí de estar conhecendo vários países através do português, é algo que eu gosto muito. Então, galera, é isso aí, eu queria fazer esse live aqui bem rapidinho com vocês, mandar um grande abraço, e não se esqueça que eu estou gravando vídeos no Instagram todos os dias, exceto o domingo, às vezes eu coloco no domingo também, sobre a palavra do dia, ok? Então, são várias palavras para vocês aprenderem aí, algumas das palavras que eu tenho aqui, vamos ver aqui de algumas semanas, tipo, enxugar, desabafar, torcer, enxergar, leiloar, arrepiar, cogitar, que mais? Mais palavras, desastrado, faxina, grisalho, enchente, que mais? Camarote, blitz, plantão, são todas palavras, tudo isso aí são palavras que são diferentes do espanhol, e que muitas, mas muitas pessoas têm dificuldade em aprender, porque não tem nada a ver com o espanhol, e você demora para aprender essas palavras, quando você já tem isso, já assim de bandeja, como a gente fala em português, já assim na mão, é muito mais fácil, então cada vídeo você vai aprender um montão de palavras, beleza? Então não se esqueçam aí no Instagram, e também no YouTube, vários vídeos que eu estou publicando aí para vocês, beleza? Então um grande abraço aí para vocês, pessoal, e até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!